Galera, esse jogo aqui é incrível, isso aqui me arremeteu muito a Super Punch Out, se não me engano, porque esse era o nome do SNES E eu resolvi trazer pra vocês, tem enorme diferença, isso aqui é um dos melhores jogos de boxe que eu joguei pro computador Vamos lá, galera Galera, basicamente, a ideia desse jogo aqui é o seguinte Você controla o seu personagem, obviamente, e você funda um partido Você meio que tá lutando as eleições, só que você luta com luva de boxe É uma coisa bem interessante e diferente, eu diria Eu vou resetar o jogo aqui, pra vocês verem desde o início como é que funciona mesmo Como é que é fundar um partido e tudo mais Então, vamos jogar o modo campanha aqui, obviamente, né? Então, let's go! O primeiro lugar que nós temos que vir é pra cá E o cara que nós vamos enfrentar aqui é o Jeb, né? Inclusive a mãe dele aqui levantando o cartaz É sensacional, galera Esse jogo é muito hilário, é muito legal, tá? Então, let's go! Vamos enfrentar aqui, porque eu acho que depois que nós enfrentarmos ele Nós fundamos o nosso partido, se não me engano O pai dele empurrando ele ali, né? O Jeb Bush! Só vamos, galera Então, round 1 A movimentação é bem simples Ops É, eu estou apertando os botões errados, tá? É, eu posso bater embaixo quanto em cima, tá vendo? Aí ele tem a barra de vida dele ali Deixa eu derrubar ele de uma vez por todas Não derrubou Ok, deixa eu derrubar ele de uma vez por todas É, basicamente você pode dar dodge, você pode contra-atacar Eu vou tentar contra-atacar o Jeb dele Que é uma das missões que eu tenho que fazer Um dos achievements Out, Out, Out Out, 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 Out Out, Out, Out Out, 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 Out Out, 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 Out O Carter já tem em cima Um dos bringtame do Hap Abbi, 1, 2, 3 Um dosANS Estou acima 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 situação 4, 5, 6, 7, 8 Você pode deixar o SILVER O Jeb levantou. Vamos ver se ele vai dar um jab de novo. Vem, cadê seu Jeb? Acabou levando, né? Não conseguiu. O Jeb do Jeb não virou. Ele tomou um jab de contra-ataque. Muito bom. Jeb Bush. Acabamos de derrubar o Jeb Bush. Então, nós aparecemos no noticiário agora. The Cat Decline the Comet. Não sei exatamente o que ele está falando. Algumas notícias quentes. O Jeb Bush sofreu uma derrota. Hoje no box. De um político desconhecido. Um novato. Milhões de pessoas estão querendo saber. Quem é esse político pugilista? Enfim, né? Vamos lá. E agora ele está me perguntando o meu nome. Obviamente, isso aqui é o nome do partido, na verdade. É o Waka. The Waka's Party. O Waka's Party. O partido do Waka. Tem um público de intenso interesse e tal, não sei o que. Enfim, vou passar aqui para frente só para vocês entenderem. Então, derrotei o Jeb Bush, galera. Esse jogo é muito bom, de verdade. Como assim, cara? Como assim esse jogo aqui existia? Eu não sabia da existência dele. E nós habilitamos mais um personagem para a gente lutar. Então, vamos ver quantos votos eu ganhei. Uau, 805k de votos. Bastante votos nesse estado aqui, né? Então, agora nós temos que vir para cá. Que coisa é esse? É o Havaí? Isso aqui, galera? Então, aqui está o Volcanois. Nós vamos lutar contra o Uncle Joe. Uncle Joe convidou, etc, etc, blá, 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 blá. Enfim, o fato é, vamos derrotar o Uncle Joe. O próximo... Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. As temáticas são muito boas. Não, fala sério. Uncle Joe! E aí, Uncle Joe? Novo shampoo? Oh, caramba! Pá! Bati embaixo. E aí, Uncle Joe? Vai bater? Pá! Levou embaixo? Eu acabei levando um hit. Eu não gosto de levar hits, mas enfim. Eu era meio perfeccionista do Super Punch Out. Confesso. Eu bati todos os recordes do Super Punch Out. Pá! E aí? Pá! 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 Agora derrubou? Pá! 41 segundos ainda, hein? Pá! 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 Mais vantagem pro cara aí. Vamos lá, ok? Pá! 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 Eu ainda não peguei o time direito desse jogo, confesso. Eu ainda não peguei o time direito. e é isso né cada personagem tem um time diferente que às vezes um gancho que o cara dá é pode ser mais rápido do que o outro coisa desse tipo mas essa essa luta não fui tão bem não então passando a legislação para é para o que para substituir todos os botões de like com punch butons então não deixe seu like aí no vídeo agora galera você deu um soco no vídeo agora é muito bom é nas mídias plataformas nas plataformas de mídia é clamado um vitorioso best uncle joy subiu 35 mil pés no ar quando ele foi perguntado sobre aquilo ali e tal não sei o que a polícia com de hoje chamou experiência totinho um toque de experiência então agora o nome da do meu partido de novo mesmo mas eu conquistei lá os vulcões que vão dar um que os tão game aqui e a d e e e de flame sei lá aí não aloha 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 é bom aloha é bom vamos com aloha de aloha parê o acabare você aloha aloha parê e let's go vamos para a próxima luta aqui mas eu não temos um com joe ok pergunta que eu eu não deixei o acorde ou fazer alguma coisa e eu habilitei essa mulher agora habilitei o pône pône paleta etc etc beleza galera antes de continuar aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês caramba meu nariz está constando infinito deixa eu vim aqui no menu olha só aqui em hard 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 na verdade eu consigo personalizar o meu personagem tá e eu acho bem da hora inclusive vou mudar a cor dele aqui colocar o cabelo verde acho da hora tá e a cor de pele eu vou colocar ele negro assim e além disso eu posso mudar mostrar a cor do meu personagem tá vendo a coisa que ele se veste basicamente eu gosto bastante que dele eu gosto dessa aqui eu gosto bastante dessa essa que também é legal eu vou com um pisco para atirar acho que é da hora e ok vou continuar a campanha vamos para mais uma luta eu só para vocês entenderem como que funciona o negócio aqui mas não para esse estado aqui aloha aloha parê muito bom eu poderia clicar aqui e fazer por aqui né antes antes não 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 deixa eu achar aqui que que é challenges que que eu tenho aqui em challenges a mostra os desafios que eu deveria ter feito ok vamos retornar aqui perfeita vamos lá o próximo vamos lutar contra essa mulher a a o party bartender para economista ao dancer ok vamos ver galera será que eu vou dar conta de derrubar ela agora a a a a a a a mal dita Tá bom, eu entendi Isso aqui eu tenho que desviar mesmo Tem que olhar minha estâmina, ok Sorry, não sabia disso Tô aprendendo E aí minha querida, vai bater ou não? Aloha E aí? Acabou o round, fala sério Eu quero colocar um pouco de água Tá bom, né? Tá me provocando ali Vamos lá então, e aí? Oh caramba Tô perdendo o tempo, o tempo Ok? E aí, de novo, calma Tô muito mal nessa luta O timing dela é bem diferente dos outros Você sabe que eu nunca posso sair Fica pronta Boogie Beat Agora vai, galera Olha só E aí? E aí? Levei outra porrada ali E aí? Quando eu me desviar Eu tenho que começar a bater Ela vai estar amplamente aberta pra isso Ok E aí? Ah, errei? Fala sério Vai lá Ah, agora é dois desvios Obrigatório Ah, é dois desvios Ah, errei? Ah, errei? Um, dois, três, quatro, cinco Em suas marcas Come lá Vou te derrubar Errei o time, galera Não posso perder, né? Uma outra casa Uh, Laude Na da casa Ok, vamos lá Agora a porrada pra cima Oh, calma Pronto Foi boa, foi boa, foi boa e acabou round quantos ser a acção será que são só três rounds e aí 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 eu apertei algum botão sem querer de novo e aí 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 não dá pra acertar agora derrubou ela de novo perfeito quando ela vai para trás para dar o golpe dela o direto dela não dá para acertar definitivamente não tentei algumas vezes nocaute mais quatro rounds levei um monte de hit, fui derrubado uma vez não foi legal não é a forma que as coisas podem se conectar em estacionais eu deveria ter lido o que ela tinha falado porque é sempre alguma coisa boba antes de falar mais alguma coisa não pare nem dancing aloha waka party é isso ai muito bom então derrubamos a ro nós habilitamos o ted bruce ok e nós ganhamos alguns votos aqui 4 votos 4,88 milhões de votos ok galera eu vou encerrar esse episódio por aqui se vocês gostaram desse jogo eu posso tentar zerar ele aqui eu acho que é um jogo muito descontraído muito divertido para ser muito sincero vou deixar o link aqui na descrição para quem está interessado pelo jogo o jogo está disponível lá no steam acho que você já consegue comprar e jogar e é isso muito obrigado por ter me assistido até aqui deixa nos comentários se você quer mais episódios deixa aquele like se você gostou meu nome é Waka mais que é um prazer de vocês comigo aquele abraço e até mais tchau 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 tchau